Meu amor Meu desejo é que essa carta eu cheguei com as mãos Me encontre com saúde cheia de satisfação Sendo assim eu vou vivendo pelo como você quer Solucendo o dia em noite por não ter felicidade Solucendo o dia em noite por não ter felicidade O de mente me pediu que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecido, esqueci de te esquecer Essa fase não sou minha, o ator eu não conheço Confiei para dizer que esqueci de te esquecer Mas de te amar eu não esqueço Mas de te amar eu não esqueço Meu amor, faz hoje um mês que por você estou sofrendo Não teria de saber como é que estou sofrendo Sendo assim eu vou vivendo pelo como você quer Solucendo o dia em noite por não ter felicidade Solucendo o dia em noite por não ter felicidade Solucendo o dia em noite por não ter felicidade Solucendo o dia em noite por não ter felicidade No dia em noite, por não ter felicidade Rodimente me pediu que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecido, esqueci de te esquecer Essa frase não sou minha, o ator eu não conheço Copiei para dizer que esqueci de te esquecer Mas de te amar eu não esqueço Mas de te amar eu não esqueço O momento me pediu que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecido, esqueci de te esquecer Essa frase não sou minha, o ator eu não conheço Copiei para dizer que esqueci de te esquecer Mas de te amar eu não esqueço Mas de te amar eu não esqueço Deixa eu beber minhas cachaça Deixa eu beber minhas cachaça Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Gostar de mulher bonita é a coisa melhor de tudo E eu digo porque tem um homem que tá morando em meu peito Fico alegre, está de beijo, por ela não tem mais jeito Deixa eu beber minhas cachaça Deixa eu beber minhas cachaça Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Enquanto eu bebo a minha tristeza passa E quando eu bebo a minha tristeza passa E quando eu bebo a minha tristeza passa Ele não vai não, ele não vai não Então eu vou só de ver meu jeito Chiquinho, deixa a fomeira quieta, Chiquinho Pois é uma mulher briga, tem a coisa melhorzinha Eu digo porque tem um homem que tá morando em meu peito Fico alegre, está de beijo, por ela vou me beber Deixa eu beber minhas cachaça Deixa eu beber minhas cachaça Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Com crédito, acredito E quando eu bebo a minha tristeza passa